Vamos falar agora de cultura, porque segue até amanhã no Conservatório de Tatuí a oitava edição da Semana de Performance Histórica. São palestras, aulas e apresentações musicais para os alunos, músicos, mas também aqueles apreciadores da música. É tudo de graça, vamos ver. Eliana é aluna do Conservatório de Tatuí há três anos. Ela estuda flauta doce e participou da oitava semana de performance histórica. Ao lado dela está o professor de música Bernardo Toledo Pisa, que é o homenageado desta edição do evento realizado pelo Conservatório. Durante a aula, os alunos preparam um repertório e recebem dicas e orientações de especialistas na música. É uma aula pública, vamos dizer, em que tem alguns participantes que vão executar peças que já estudaram e que estão em condições de tocar. E os outros participantes que vão tocar depois, e inclusive os outros não participantes que estão só assistindo, aproveitam dessa aula, porque é uma aula pública. Para mim, é uma oportunidade única de aprendizado, que o professor é excelente, o professor Bernardo. E ele vai orientar a gente para melhorar a nossa performance, para a gente tocar cada vez melhor. Esta é só uma das atividades do evento voltado para estudantes, músicos e apreciadores da música com entrada gratuita. Que possam acompanhar, então, nossas masterclasses, palestras online, que venham assistir os concertos, né, para poder escutar um pouco dessa sonoridade, dessa música que está sendo feita ao vivo para os dias de hoje, né, com pessoas dos dias de hoje, com esses instrumentais e com esse olhar da performance histórica. Entre as atividades estão aulas, palestras e apresentações musicais. Tudo aqui na unidade 2 do Conservatório de Tatuí, até o dia 2 de setembro. Em 2020 e 2021, o evento foi realizado de forma online, por causa da pandemia. Mas agora retoma, no modo presencial, com o tema Entre o Antigo e o Moderno. Não é simplesmente executar uma obra, mas sim conhecer profundamente aspectos como estética, estilo, ornamentação e anotação daquele período. Então, a gente faz um estudo mais aprofundado das partituras e usa o instrumento original, que na realidade eram as ferramentas que aqueles compositores conheciam. A base do evento está na performance histórica, conteúdo que é ensinado na unidade. A equipe de performance histórica tem um olhar mais aprofundado na questão dessa construção, com elementos de notação, com elementos como o dedilhado antigo, o dedilhado moderno, arcada moderna, arcada antiga. Tudo isso faz com que a gente comece a sentir e entender melhor as intenções dos compositores. Além do aprendizado e troca de experiências, a Semana de Performance Histórica é um convite para apreciar instrumentos de época, ritmos e melodias de qualidade na capital da música. Que legal, né? Conhecer um pouco mais sobre a música, não apenas a música, mas toda a história, né?